Policiais militares prenderam em Governador Valadares o trio suspeito de assaltar um sítio na área rural de Conselheiro Pena. Três homens, um de 22, outro de 27 e outro de 34 anos, se passaram por policiais. A gente falou desse caso na última quinta-feira. Parte dos objetos roubados foi recuperada. Militares realizavam o patrulhamento durante a Operação Bravo Torres, quando foram informados que os suspeitos de roubo a uma casa em Conselheiro Pena estavam em Governador Valadares. A Polícia Militar tão logo tomou conhecimento dessa ocorrência, começou a diligenciar, rastreando esses autores. E eles foram localizados na cidade de Governador Valadares, no bairro Carapina, em uma residência. Essa residência foi cercada e abordada. Eles tentaram evadir pulando muros. Mesmo assim, nós conseguimos, com os nossos militares, fazer a abordagem e a prisão desses autores. São três autores maiores. Eles reconhecem e assumem a autoria do roubo nessa residência em Conselheiro Pena. O crime aconteceu na madrugada da última quinta-feira na zona rural de Conselheiro Pena. De acordo com o boletim de ocorrência, os homens se passaram por policiais e disseram que estavam ali para o cumprimento de mandados de prisão. Uma das vítimas exigiu que eles apresentassem a ordem judicial, mas eles acabaram confessando que estavam ali para o cometimento do crime. Com o trio, a polícia apreendeu parte dos materiais roubados, como um relógio e joias. A PM também recolheu com os suspeitos uma pistola calibre .380, dois carregadores, um revólver calibre .38, 66 munições calibre 9mm, uma calça de fardamento militar, câmeras de monitoramento e drogas. O subcomandante do 6º Batalhão da Polícia Militar explica que um dos presos conhecia o imóvel assaltado. Eles tinham informação privilegiada a respeito do que tinha dentro da residência. Um dos autores conhecia a vítima, o dono da casa, e eles, como eu disse, de madrugada, invadem essa residência na cidade de Conselheiro Pena e anunciam o assalto usando arma de fogo, rendem a família, estava o dono da casa, a esposa dormindo, tinha mais pessoas na casa, eles rendem toda a família. Ainda conforme o relatório policial, as vítimas tiveram 900 reais em dinheiro, um drone e quatro celulares roubados. Mas, durante os trabalhos, a Polícia Militar localizou três dos aparelhos jogados às margens da BR-259. A caminhonete roubada pelos criminosos foi incendiada na MGC 458 após eles deixarem a residência. O trio foi preso como resultado de denúncias anônimas. A polícia reforça a importância da população utilizar os canais para a denúncia. É importante que a população nos acione tendo informações através do 181 ou através do 190 e nós iremos diligenciar, trabalhar essas informações para dar mais apoio à comunidade, trazendo a sensação melhor de segurança para a comunidade. O caso foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares, onde foram tomadas as devidas providências. O nosso trabalho é para a população de bem e, graças a Deus, com muito afinco, nós conseguimos tirar esses cidadãos infratores do seio da sociedade e esperamos agora que eles fiquem fora da sociedade por um tempo recolhidos, presos. E, graças a Deus, com muito tempo recolhidos. E, graças a Deus, com muito tempo recolhidos.